Na verdade não, Juliana, senão você vai se confundir, deixa em off mesmo. Desculpa, Antônio, senão ele vai se confundir, tá bom? Boa noite, eu sou a Maria Emília Bender da Livraria Megafauna. É com muita alegria que eu abro esta live com a escritora, Diamela Elbit, uma das mais grandes escritoras latino-americanas, dueña de uma voz poderosa, já aclamada e já recebido muitos prêmios. Já foi traduzida em vários idiomas e publicada em vários países. Emíl, de fato, no ano 2017, Diamela veio a Flipi naquele ano, quando lançou seu livro Jamás o Fuego Nunca, com a editora Relicário. E neste livro, a protagonista, que é a narradora, fala com seu companheiro e ela se acuerda de sua militação contra o governo Pinochet. Ela, naquele mesmo ano, a editora E-Galaxia publicou um e-book com ensaios de Diamela, a máquina Pinochet, um e-book onde foram sacadas algumas ideias justamente para esta edição brasileira. Esse é um livro único, de fato. E Diamela, na década dos 80, um pouco antes, criou e participou de muitas performances em Santiago. E houve também pessoas que disseram que sua literatura está muito relacionada com essas performances. Ou seja, há uma tese que diz que os espectadores e os lectores necessitaram participar corporalmente de sua obra. E outra coisa que eu leí, que me parecia muito interessante, Diamela, e não sei, é que faz das franjas ou dos bordes e margens do corpo social o centro, o enfoque de seu interesse. E isto me pareceu interessante. E isto está muito claro neste novo livro que Relicario lança, Fuerças Especiales, que recién se lançou em um bloco residencial. Diamela não está? Bem, um bloco residencial que é tomado por as tropas milicianas que estão ao redor desta comunidade e que extorsionando as pessoas que querem um soborno. E isto passa cada rato. E a protagonista é uma adolescente muito inteligente que se prostituiu em Alan House. Bem, outra coisa. Diamela também, ano passado, em 2020, o Instituto Morera Sales publicou este fotolibro, um fotobook, chamado El Infarto del Alma, com textos de Diamela e fotos de paz. Eu não sei seu apellido. É Asurri e Rasulis. São parejas enamoradas que se encontram, se conhecem em um hospital a duas horas de Santiago. E Diamela diz que ela tem a fama de autora impenetrable desde seu primeiro livro, em 83. E me encantaria, de fato, estar em desacordo com ela, porque a verdade é que a literatura penetra até a medula do leitor. E é uma coisa que... impregnada de esta literatura experimental e muito forte. A memória com resistência e jamais o fogo nunca. As escaleras dos bloques residenciales tomados por a milícia como uma resistência a esta violência naturalizada. E o infarto do alma, uma resistência à supremacia da razão em nome do amor. E a resistência é justamente o nome do livro de Julián Fux, quem vai fazer a medição e vai ter essa charla com Diamela. Julián Fux é o tradutor dos seus livros por relicário. Ele, em sua universidade, conheceu sua obra e por dez anos foi golpeando as portas das editoras, sugirindo que ela tiveram a tradução. Até que finalmente, para a alegria de todos os leitores, Relicário decidiu traduzirla. E aqui temos os dois primeiros livros de muitos, espero eu, porque esta é uma literatura maravilhosa. E depois de resistência, Fux, que recebiu todos os premios literários naquela época e nos anos seguintes, mas não era sua obra de estreno. Fux também publicou o livro, também por a editora Companhia das Letras, Ocupação e uma de não ficção que se chama Romance. Bem, espero que tenham uma boa charla. Eu estou aqui, muito animada, esperando que no próximo ano podamos ter uma live também com Diamela, mas desde Megafauna, no edificio Copan de São Paulo. Obrigado, Maria Emília. Obrigado, Maria Emília. é uma satisfação estar aqui com você, um prazer, sem dúvida, sempre. A possibilidade de uma conversação, no presencial, mas também uma boa oportunidade para discutir literatura e seus livros e este trabalho que vamos fazendo aqui em Brasil para que sua obra chegue a novos leitores. Agradeço a todos os organizadores do encontro, a Megafauna, a Relicario e todos os envolvidos, é sempre muito importante fazer este tipo de coisas para que o livro circule um pouco mais, e passo agora a uma conversação que pode ser livre, não tem por que seguir estrictamente um guião ou responder muito diretamente as perguntas, as provocações, a proposta é que isto seja uma charla. Você sabe que tenho por você uma admiração incesante por o rigor com que escrevês, por sua inquietude estética. Sim, explico eu mesmo, para mim mesmo, por que admiro tanto a Diamela e algo de essa inquietude está sempre presente. Uma coisa que se verifica em sua obra já há décadas é uma capacidade de não conformação com uma forma única, imediata, repetida. Uma disposição de não produzir assim uma literatura conformada, em todos os sentidos possíveis dessa palavra. Uma literatura, uma obra que não aceita uma noção preconcebida de o que deve ser uma obra, justamente, não aceita imperativos estéticos ou mercadológicos, como tantos outros sigam. E o que me sorpreende sempre é uma disposição ou uma capacidade de rechazar seus próprios imperativos, e de renovar-se, uma obra que se renueva continuamente. Você escolheu os livros que estamos publicando no Brasil, em dois casos. Eu queria ir um pouco para trás e buscar umas obras de outro tempo, de sua constituição como autora, mas respondeste sempre, vamos a Jamás el Fuego Nunca, vamos a Fuerzas Especiales, livros muito mais recentes. Me pergunto se algo disso, dessa renovação constante, estava em jogo na seleção que fizeste, se tens alguma inconformidade com a tua obra pretérito, ou que mirada para o presente nos trazemos com esta seleção de estes livros. Olá, Julián, me dá muito gosto que estemos conversando, porque, efectivamente, nós nos comunicamos por mail há muitos anos, o tenho muito presente, e foi muito emocionante para mim quando decidiste traduzir meus livros, porque, efectivamente, se trata de um trabalho muito preciso e porque tu escreves, então, penso que é um ato também de generosidade, e, em esse sentido, doblemente agradecida também, por suposto, a Mayra, a Editorial, as palavras generosas de Maria Emília, extraordinariamente generosa, e, desde logo, me haveria encantado todo o equipe que preparou esta transmissão, me haveria encantado estar com vocês, mas vivimos épocas inéditas, então, estamos neste formato, porque o tempo é imperativo e temos que funcionar de acordo a o que se nos indique, o que os tempos mandam. Cada livro, por dizer-lo de alguma maneira, para mim, é cada livro, é uma forma, um trabalho, em geral, me demora uns anos, cada livro são anos, e, por tanto, é um campo de risco, cada livro é um campo de risco para mim. Então, quando estou frente a esse texto, é como conseguir que o texto me surpreenda. Aunque pareça raro, e, efetivamente, e isso eu devo conhecer muito bem, Julián, há partes do livro que te surpreendem como autor. Não o tínhamos programado, aparecem e causam, digamos, algum tipo de efecto quando um leu o escrito, porque saiu, enfim, apareceu na essa página, seguramente impulsada por muitos factores, não? Sociales, políticos, memoriosos, familiares, enfim, tudo chega e se independiza, em certo modo aparece, e tu tens que seguir esse livro. Então, não tenho, porque não é, em meu caso, tudo é insuficiente, Julián, para mim, não há nenhum livro que não me pareça insuficiente, isso é sempre assim, mas, em que me afirmo? Quando há essas zonas que me surpreendem, e, às vezes, bastam 10 páginas de um livro para que tenha sentido, para mim, não? Essas 10 páginas, essa surpresa e essa intensidade, que não havia contemplado, me bastam para pensar que o livro, essa opção do livro é válida. Então, isso sempre foi experimentado com todos os livros, e isso foi essa franja de sentido, por dizer, de alguma maneira, que me fez impulsar a que esse livro se publique. O primeiro livro, desde logo, foi o ingressar em muitos espaços simultâneos, não? Em escrever, o que significa publicar, o que significa passar a ser uma autora que firma uma portada de um livro, que diferença há entre esse livro e eu, como se desprende do livro, que para mim é um fato praticamente rápido, não? É onde o livro já não me pertence. Então, sim, há momentos escriturales que para mim foram muito significativos, não? E nesse sentido, não queria deixar passar esse tempo sem Forças Especiales. Sei que havia outras opções, sim, mas foi um livro que, por outro lado, não é o último, mas sim foi um livro que me desafiou muito em vários sentidos, não? E no sentido, digamos, de a segregação, que, efetivamente, nossas cidades estão conformadas desde huellas, marcas, barreras, frontera. Eu falaria francamente de frontera, onde há vidas codificadas de outro modo, que as codificações, digamos, oficiales. E ali, não é certo, pensei em dois eixos, um, que foram as Fuerças Especiales da Polícia, que todos conhecemos, mas também as Fuerças Especiales que se requeram para viver em esses espaços onde há que resistir, não? Então, sim queria... E, por outro lado, o grande desafio para mim, eu sou uma mulher maior, vieja, diria assim, não ocupamos as pautas de os políticamente corretos, e, nesse sentido, foi um desafio para mim escrever um texto fundado em uma jovem, não? Era como atravessar os tempos e entrar. Agora, de verdade, e isso é assim, durante esse tempo eu fui um bloco, um bloco, me fiz um bloco, subi, baixei os pisos, os vi a todos, os mirei, os pensei. Então, foi uma experiência muito interessante. E saber também que esses espaços desagregados, de uma ou outra maneira, estão fora dos imaginarios sociais, mais burgueses, ou mais consolidaos, inclusive intelectuais, não? Inclusive intelectuais. Então, isso foi para mim doloroso. Então, pensei, sinceramente, que não era um livro para uma audiência, para um maior. Para mim, me importava fazer esse livro, já? Então, por isso, por isso, pensei esse livro. Não há maneira de fazer uma questão onde você põe um lugar igual a outro, não? Mas eu sei, mais além de o que... De a cifra favela, como cifra para mim, que compartilhamos, mas eu acho que toda a América Latina, esses espaços encerrados, encapsulados, com vidas que se desenvolvem, que se desenvolvem ausentes de a vida pública, ou aceitada, ou burguesa, não? Então, foi um desafio, mas claro, cada livro, além de suas imperfeições, tem sentido para mim, não? E se tivesse que caminhar para trás, se fosse possível, caminhar para trás, bom, penso que cada livro tem um momento, e como tu dizes, o grande desafio, bom, acho que para toda a gente que escreve, é não escrever sempre o mesmo livro, ou seja, não escrever se não há um material que te convoque. Isso é tratado, não? E por isso a pausa também entre livro e livro. Bom, sim. Eu posso dizer que um pouco, por um tempo muito mais curto, me senti também, eu bloque, como tu tradutor, não? Porque, como disse Maria Emília, isso que narrás nos domina, nos ocupa bastante, com muita força, assim que o sentimento pode ser esse também, em uma tradução. Entrar já um pouco em Forças Especiales, é um livro muito curto, e que fala, como vos comentabas, de uma amplia realidade latino-americana, de comunidades periféricas, que pode ser a favela em Brasil, ou o bloco em Chile, e que em Brasil, neste momento, e em tantos outros momentos, nos toca muito diretamente, descreve de uma maneira bastante cruda, o racismo, a violência das forças policiais, o autoritarismo em seus braços armados e brutais. Em um sentido, chegamos, a sensação que tinha eu, olhando e fazendo a tradução, era que chegamos ao borde de uma desumanização, ou de uma desumanidade, que está aí contraposta por essa ideia de Forças Especiales, de Forças de Resistencia, mas que não chegamos plenamente a sentir com tanta presença e potência como o outro lado do desumano. Então, a pergunta seria, como fazer uma literatura, uma pergunta que é um pouco vazia, perdão, mas como fazer literatura com um tema de esses, sem que a própria literatura se desumanize ela mesma? Eu acho, querido Julián, que o literário deveria fundarse, para alguns, em uma poética, eu acho que o interessante quando você faz literatura é cairte uma poética. Então, entender também que todos os espaços contêmem poéticas. Em verdade, você vê em um restaurante, você vai em um restaurante, popular, por exemplo, você vê uma poética, você vai em uma sala de baile popular, você vê uma poética, você vê uma poética em roupas, em os corpos. Se você sai dos modelos, digamos, oficiales, só que essas poéticas estão excluídas, já estão menos valoradas por a hegemonia. Mas o ponto é como dar também a escritura uma poética, eu reconheço as poéticas dos espaços, isso sim, dos corpos, das palavras, dos linguagens não acadêmicos, eu reconheço inteiramente porque o que se entende como falha gramatical, por exemplo, quando em Chile dizemos que ojalá não haja frio, que poderia ser uma falta gramatical, mas há uma comunidade inteira que construiu isso. Para dizer que não haja frio significa que uma comunidade inteira viajou para essa forma, e se o sujeito entre comidas letrado, mais pedagogizado, entende quando diz que não haja frio, é porque também o porta, de alguma maneira portamos tudo em capas. Então, eu penso que nesses linguagens há uma poética, e sobre todo há uma construção extraordinária, porque verdadeiramente não é menor construir linguagens, e linguagens comunitários populares que vêm de distintas tradições, provêm de distintas, distintas e diversas tradições e comunidades. Então, o ponto para mim para evitar essa desumanização que tu señalas em certo modo também é vadear um pouco o mercado editorial e seus requerimentos que também tem requerimento um mercado digamos mais centrista, é como é como recorrer essas estéticas, mas desde a minha perspectiva a única maneira de recorrer essa estética é desde a estética literária, otorgando-lhe à escritura uma estética e deixando-la fluir, sem um controle enfermizo, mas mais bem arriesgando que que se possa tampalear em um minuto, mas se necessita, se necessita esse tambaleo da escritura, desde a minha perspectiva é permitir, mais que reprimir, permitir escrituras e que venha o que tem que chegar, no? neste caso, por exemplo, nesse livro foi o tema das armas, que chegou, eu não, ou seja, jamais me havia pensado em toda a minha vida escrever uma coisa assim, nunca, não se me havia cruzado por a cabeça, isso, e, sencillamente, quando apareceu a primeira arma que apareceu porque tem sentido nesse espaço, tem, ou seja, é uma espécie de techo, não? De techo que está em esses lugares, não? Esas armas estão para esses lugares, então, é como dizer, bueno, chegou, está bem, e me permitiu também, precisamente, trabalhar essas pausas, as poéticas, a frase, o largo, enfim, eu reconoço ser demasiado, talvez, centrada na escritura, não? É possível que tenha um apego talvez excesivo, mas a verdade é que esse é o trabalho que me proposto, e entendo que outra pessoa puder pensar mais bem em argumentos ou em outros pontos, não em as voltas e revueltas que pode ter um argumento, mas, mas, em meu caso particular, foi o desafio da letra, é a dizer, como convocar de pronto questões que não é tradicionalmente, desde o ponto de vista da palavra, não estão asociadas, desassociar palavras e juntá-las em outro registro, não? E, nesse sentido, as armas me permitiram me permitiram, digamos, trabalhar pausas, trabalhar dar-lhe, trabalhar a frase, trabalhar a escritura e, desde oito, dar o marco general para tudo para tudo o que é destruível, não? O que se pode destruir, pois. sim, já vamos a passar a uma discussão um pouco mais do linguagem e do estilo que me parece muito importante em todo o que você e nesse livro em particular está muito presente, essa pausa por armas ou pausa por comas e pontos. Antes queria voltar um pouco a a noção de inconformidade, havíamos comentado isso em um aspecto estético formal, mas obviamente está presente também uma inconformidade política em suas novelas, que são sempre novelas comprometidas, mas que não se fazem em nenhum momento panfletárias e não se cheiam de falsas esperanças que às vezes se percebe em novelas políticas, que, ao contrário, há um pesimismo forte, bastante duro em alguns passagens e que nos toca todos como lectores, nos desubica, nos incomoda em alguns momentos e estamos sempre em relação com esse pesimismo possível. então, me puse a pensar e me põe a pensar como se essa seria uma função de a literatura em nossos tempos duros, nos tempos que estamos vivendo e que já vivimos outras vezes em nosso continente, já sei que é um problema pensar funções de a literatura, vamos a evitar essa palavra, para pensar isso, dar a ver o horror de nossa situação, o dolor, a irresponsabilidade, esses seriam propósitos possíveis para a literatura no presente. Olha, como tu bien señalas, eu penso que efectivamente a primeira função política que eu só vale para para mim, que eu asigno a a questão literária, é ampliar, incidir nos próprios marcos literários, não? A literatura tem normativas e essas normativas provienen desde distintos lugares e dentro dos múltiplos lugares que provienen, provienen também dos sistemas políticos, sociais, não? Não é, a literatura não é pura, entre comillas, não? A literatura forma parte dos texidos políticos, culturales e, por tanto, não é certo, há uma certa, muitas vezes, as grandes editoriales escriben os livros, é um dizer, o que digo, é um dizer, quero dizer que promueven e producen livros que são mais funcionales, também com isso diseçam leitores possíveis, não? É todo um paquete, um paquete intenso e, como tudo, é político. Então, nesse sentido, Julián, meu tema foi batalhar dentro das normativas literárias, não? Porque isso eu considero político, é dizer, que tu ingreses é o espaço literário sem, desde outro lugar, não? E sem buscar essa preeminencia que, de pronto, o campo literário teje de maneira um pouco arbitraria, não? Em sentido que penso que o literário não tem meta, não? Não há, não há uma meta. Ou seja, a única meta que temos no próximo livro, não? Com sorte, com sorte, o próximo livro, com tudo o que isso implica, para, onde, quando ninguém te espera, não há compromissos previos sobre esse livro, porque, não, não quer ter nenhum ponto de vista antecipadamente, não? Então, eu acho que, se tu logras ingresar essa letra em um campo, talvez estou exagerando, dominado por políticas literárias que não são inocentes, não são casuales, e está bem que ocorran, sempre ocorreram, eu não estou colocando aí um campo de batalha, mas buscando um ingresso sem ocupar esse formato, isso quero dizer, e isso me parece político como incidir no campo, que é uma tare fundamental. Por outro lado, sim, efetivamente, vivimos tempos muito complexos, eu acho que já a estas alturas eu vivi quase tudo, já não me falta, acho que não me falta nada por viver, me posso morir pensando que eu vivi tudo, politicamente falando, por suposto, no personal, vivi o que pude, mas, desde o ponto de vista político, eu conheci diversas formas de controle, de manejo social, eu vi categorias novas, como a categoria em Chile detenida, desaparecida, agora estamos em um processo constituyente e temos tido que votar bastante, curiosamente, em meio da pandemia, temos tido que ir muito na junta, por distintos motivos, e um dos motivos foi para elegir a os constituyentes, e o que passa aí é que ainda os detenidos desaparecidos estão na lista de votantes, porque essa categoria é uma categoria intermedia, onde a gente não está nem viva nem morta, e por isso estão ainda nos registros electorais os detenidos desaparecidos, mas, além desse fato preciso, quero dizer que não há ato político onde eles não estem, não? Há um signo, neste caso, o signo de esperá-los para votar, porque estão inscritos ainda nos registros electorais, aunque há 40 anos que estão detenidos desaparecidos. Então, há uma capa superposta que você não pode deixar de olhar. a mim me interessa unir esses sentidos, ver como hoje em dia, no ano 2021, gente que desapareceu no siglo XX, na terceira parte do siglo XX, suponhamos no ano 75, pesa hoje para votar o cambio da Constituição, precisamente, Quintaló-Pinochet. Então, é fino, é muito fino, é muito sutil, e pode que alguém nem sequer o pense demasiado, mas a mim me faz sentido essas capas políticos, culturales que se vão, digamos, superponendo na história. Então, não posso deixar de pensar nisso, mais que, por suposto, um pode pensar, e assim o feito, também na família, como um campo político. Penso que tem que todo há uma paradoja permanente, não? Na família, na lei, enfim. Então, me interessaram mais bem os ingresos nessas capas, nessas capas, e eu penso que não podemos mantenermos ao margem de como como opera essa realidade tão sorprendente, muito sorprendente, ou muito obvão, muito muito obvão, em quanto ao exercício do poder tosco, realmente tosco, isso é fácil, muito fácil, ler, e tem outros poderes que despliega esse poder tosco, que temos que estar atentos, e eu penso sinceramente que a função é como fazer o trabalho literário, a escritura, e por outro lado, eu não que queira olhar isso, mas que não posso não olhar isso, não é um programa, não tenho um programa na cabeça colocada, mas que afuera me invade o imaginário, e foi assim sempre, até hoje, não posso deixar de ver o que veo. Em silêncio, perdão, se nota que há uma continuidade dos processos históricos, dos tempos, que se faz uma continuidade literária, e assim começamos falando de uma coisa, e de repente já nos acercamos bastante, por exemplo, de Jamás el Fuego Nunca, que está presente muy claramente esa figura del militante e del detenido também, em alguma medida, uma mirada mais voltada hacia o passado, ao horror de as dictaduras de outras décadas, de outros países também, o terrorismo de Estado, a perseguição, a tortura, e Muitas que em Forças Especiales estamos muito mais atentos às violências persistentes do passado no presente, e sinto um pouco que há um movimento conjunto de escritores latino-americanos que fazem esse mesmo gesto, que passam de uma mirada sobre o trauma histórico a uma mirada sobre o trauma presente, e que se nota em sua obra, esse mesmo movimento. Vê também um movimento colectivo nesse sentido, de buscar, você comentava o carácter político que pode haver em uma família, e vimos durante bastante tempo por aqui, em nossos países, uma literatura familiar que veia o impacto sobre a família e as histórias personales das violências oficiales, e agora vemos a vezes os mesmos autores pensando o presente e tratando de encontrar um destino, um caminho literário nesta mirada para autoritarismos atuales. Como te parece que se justifica esse cambio de foco, ou como se explica históricamente que pertinencia e que sentido pode ter esse passage de a mirada do trauma histórico a a mirada de um trauma presente? Bom, eu penso que, efetivamente, a ver, tendria que dizer que, desde a minha perspectiva, não há forma política dominante que não tenha graus de autoritarismo e violência, e onde a dictadura sim é um momento mais elocuente, porque, efetivamente, há uma aliança entre poderes estatais, por dizer, e militares, entendendo que ele supra poder de todo o poder militar, mas penso que não há um sistema que não seja que não seja algum tipo de violência sobre os habitantes, e dentro disso, talvez, o mais poderoso é a violência em relação em relação aos jovens, por o medo que provoca o sujeito, digamos, mais pulsional e energizado. na verdade, no sentido, efetivamente, quando escrevi Jamás o Fuego, pensei na figura do militante e da militante. A verdade, é que eu, personalmente, nunca he militado em nenhum partido. Sempre me defini, nunca provenho de um espaço entre comillas de esquerda, entendendo que sigo usando a palavra mais além de que tenha sido puesta em questão, que é a esquerda, que é a direita, eu prefiro seguir a figura francesa e ponerme do lado mais bem da plebe. Então, nesse sentido, eu olhava, mas sim, por suposto, na minha geração efetivamente, militaron masivamente. eu não militei, mas compartilhava o mesmo deseo de mudança, de uma nova sociedade, etc. mas, eu vi como esses militantes em um projeto que não contenia ou não contenia as energias que tinham, viram, esse deseo que os movilizou, veia como o que tinha sentido para eles, nesse caso, eram basicamente os anos da unidade popular. e se quedavam detenidos, havia uma detenção aí, havia um momento nas conversas, eu te falo do do siglo XXI, onde se quedava detenidos, e isso me interessou muito, de ver como, e o pensou mais além, é dizer, literariamente surgiu essa novela, mas me impressionou muito, porque, se bem eu escrevi Bajo Dictadura, eu escrevi Bajo Dictadura minha primeira novela, está publicada, a ver, escrevi Bajo Dictadura e a publici Bajo Dictadura, mas, sem embargo, eu nunca pude nombrar a palavra Dictadura, porque me parecia que era tão intenso tudo, que se nombraba isso, o diminuía, sentia que se podia entrar em um relato lineal, equivocado, que não correspondia, porque isso estava em todas as partes, é uma energia rizomática, por dizer, que cresce, se expande por todas as áreas, eu já havia escrito e publici Bajo Dictadura, e publici dois livros Bajo Dictadura, e, mais ainda, havia uma oficina que autorizava publicações, havia um sensor oficial, com uma oficina, com um letrero afuera, onde tudo que você escrevia tinha que levar para que fossem leído, agora a gente podia publicar, mas seus livros não podiam ir à livraria, as poucas que havia nesses anos, e as pessoas que meditaram com muita gentileza e risco, queriam ir à livraria, então, a minha novela, a primeira e a segunda foi à oficina, e depois me encontrei com o papel que me autorizava publicar a minha primeira novela e a firmava o vice-ministro do interior, o ministro do interior é a figura mais forte ministerial de seu tempo, quero dizer, era o ministro de Pinochet, este era o vice-ministro, e eu pensava que não podia creer que esta gente que tinha esse cargo se dedicara a ver novelas e dar permiso para que se publicara o livro, ou seja, encontrei asombrosa essa práctica, não? Mas, mas, eu encontrei com o permiso e está aí. Então, sim, eu penso, querido Julián, que sim, que há uma contingência e que você não pode evadir essa contingência, mas tem que ter cuidado com essa contingência e não precipitar-se sobre ela e tragar-la, porque porque há bordes para entrar, há lugares para entrar e, de pronto, penso que penso que que tem que ter cuidado com os hitos históricos, que tem que entrar e entrar de alguma maneira para contenerlo sem agotá-la. Essa é a minha ideia. Então, por isso, quando tu falavas um pouco de literaturas mais, por exemplo, de nomes panfletárias, é por a ocupação total, de repente, de superfície, inteira. Então, eu penso mais bem em como ingressar e detenir um pouco esse afão de dar conta de cada evento de maneira totalizante. Isso me resulta um pouco perturbador, ou escrever sobre a gripe, neste momento, de maneira totalizante, enfim, há muito, mas, como entramos ao tema da respiração, esse é o ponto, não é que temos que dar conta de tudo, mas, como respiras ao lado de essa enfermidade. Então, aí sim, eu estou de acordo, a gente viaja, viaja. O ponto, a mim, mas também, de novo, é a minha percepção, pode estar completamente equivocada, eu penso que tem que ter cuidado para que, precisamente, questões muito complexas não perdem sua complexidade, por reduzirla. Bem, sim, com isso, eu acho, podemos passar a a maneira com que você é capaz de uma simplicidade que é, por seu estilo, tão, tão singular, que se manifeste na seleção inesperada de palavras, o constante retorno de certas palavras transformadas, alteradas, que significam sempre novas coisas, para um tradutor, às vezes, é um pouco desesperador esse processo, porque tem que encontrar maneiras de referir e de dizer algo novo simultaneamente, e também uma sintaxe muito própria, às vezes, uma coma, um ponto imprevisto, que são expressões patentes de sua presença como autora, em uma composição que se vale igualmente do sentido e do silencio, o silencio que está em forças especiales como coma, como ponto, e às vezes como arma, a menção que funcionam como pausas e interrupções na narrativa, como dizia, é um desafio traduzirte, isso sim, porque está esse sentido inestável o tempo inteiro e tudo muito rigoroso e muito pensado, e a pergunta seria se é um desafio escrever assim, ou se nesse linguagem, nesse estilo, te reconhece, se sentís em casa, seja parte de lo que sos como escritora. Bom, em realidade eu sou bastante autocrítica e de pronto releo e digo não, isso não. Sobre uma superfície, há uma superfície que se está escrevendo e penso que a escritura é completamente insuficiente, não é o problema da direção do texto, mas a escritura. Então, eu volvo, é um desafio, é um desafio, eu digo, isso é mediocre, completamente mediocre. Digo, uma que a escritura que eu me acosto pensando, está muito bem, na segunda é mediante. Então, tenho interrogantes, não quer dizer que esteja segura uma vez que termina uma novela não, eu penso que terminou um trabalho e também sempre tenho perguntas por exemplo o livro que falava Maria Emília do psiquiátrico o infarto do alma sempre pensei que poderia ter sido bastante mais intenso me quedou sinto que poderia ter ido mais ter viajado mais, ter entrado mais mais, mais, mais me faltou algo então mas aceito aceito essa falta porque finalmente ainda temos um ofício um pouco artesanal e você vê que as artesanias não se caracterizam por sua perfeição mais bem a fabricação em série tem uma questão mais perfeita então eu ainda acho que é uma atividade artesanal onde você tem que configurar algo mas artesanalmente como encontrar a frase a palavra inclusive onde põe a coma tudo isso é artesanal tem que ver então nesse sentido essas imperfeições me as permito não porque as outras pessoas me as perdonem não não quero dizer isso só quero dizer que me as permito eu porque entendo que estou fazendo um trabalho artesanal que faço tudo o possível por minha artesanía mas que é possível que não tenha logrado um lugar mais importante e acho que isso é o que me moviliza também para fazer outro livro porque sei que há algo que que queda pendente e que outro livro vai precisar buscar isso sabendo também que pode que não que não o logre mas 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 é esse espaço mais de liberdade não no sentido tão convencional mas que simplesmente tem que ver com como tu dejas de viver o que vive e entra nesse espaço outro que tem que ver com essa espécie artesanía que te digo e não tem a capacidade de fugarse nessa prática e depois volta então isso também é extraordinário porque efetivamente tu podes sair e entrar em outro espaço muito amplo e que não termina de pertenecer de todo em cambio a vida cotidiana está mais cerca de teu controle ou victimização ou o que seja não importa que vida leva a literatura é um espaço mais amplio onde tu viajas por uma série de signos então nesse sentido me parece um privilégio poder ter podido escrever a mim me parece um privilégio porque na verdade o sistema não está pensado para que você seja escritor nem que eu seja escritor está pensado para outra coisa para nós então então um sortiu um pouco esse dictamento e escreveu uma questão que não estava programada em geral assustou um pouco até que se legitima digamos mas no princípio a gente toda se queda com a boca aberta por esta decisão mas depois se acostumbram como te perdonam digamos esta fuga então mas não tem que ver com perfecione mas que tem que ver com um certo ritmo eu tenho um ritmo de escritura na cabeça como quando tu bailas com a letra não tenho um ritmo necessito tenho uma sonoridade na cabeça então eu sigo não é como não exatamente como um baile porque isso poderia ser um pouco estereotipado mas o ritmo do escritura também tem um ritmo que suena de uma determinada maneira ou me resuena a mim de uma determinada maneira mas é um trabalho verdadeiramente como encontrar o momento em que duas palavras se encontram e adquiram um sentido que não estava presagiado antes por mim mas eu acho desafiante a escritura mas em verdade por outro lado em outros registros minha vida seguiu igualita não 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 porque publico livro nem um pouquinho nem tantos igualita como cresci tudo não 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 nada que me me modificado como pessoa e sempre em geral porque como estudia literatura minha gente próxima foi gente precisamente literatura tem uma precisão em quanto a gente mais afim no sentido político então foi sido positivo seguir esta ruta de vida bastante larga que já tenho e com meus livros que vão quedando aí no estante e depois sigo minha vida não sim muito interessante essa concepção de escritura artesanal e muito pertinente em seus textos isso se nota concretamente o que estava pensando aqui é como como faz e como o desafio que está em criar com um estilo tão próprio que está continuamente é o estilo de Diamela que vemos e reencontramos em novos livros em vários aspectos está presente de novo pero creando novas vozes e sobre todo mirando a uma voz que é a voz do outro não tanto necessariamente tu voz tu narrador estás em outro lugar literário nesse sentido e o que me pergunta é há alguns cambios de sensibilidade no presente uma percepção de que se deve evitar ocupar com uma potência desmesurada a voz do outro a alteridade de invadir ela evitar invadir ela com uma olvida ajena como tantas vezes já se fez nas literaturas e sinto que há uma diferença necessária neste momento aunque sutil de que a voz do outro ocupe nossa voz ganha espaço em nossos livros e não o contrário não uma ocupação de nossa parte violenta em seus narradores sinto isso em seu estilo sinto isso a possibilidade de construção de uma voz híbrida um discurso ao mesmo tempo letrado entre comillas como dijiste e popular um encontro de mundos em que você como autora não estás ausente me pregunto algo de isso te preocupa você esse cambio de sensibilidade entre tempos algo de isso te ocupa em alguma medida ou ves essas questões como questões não literárias eu penso que o que tu dices é muito importante e para mim muito significativo é como entrar na otredade mas também como otredade no sentido de uma questão que diz Zenet o teórico do trabalho no livro que se chama o respeito então para mim o ponto é precisamente esse jogo de dar ao outro tudo e trabalhar para esse outro também as imagens mais elaboradas não se trata que o outro o popular se trabalhe de uma maneira tosca porque essa toquedade com que se trabalha o popular precisamente muestra no saber não se sabe quando você faz essas caricaturas umas certas caricaturas de a voz do outro tem 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 cuidado tremendo se trata de uma construção literária não se trata de uma copia ou caricaturizar ou entrar por esse lado se trata de como te digo de entender as estéticas e sua densidade as estéticas estão em todas partes onde você entra você vê uma estética e tem uma complexidade e tem umas voltas e voltas dentro dessas estéticas então eu sim teria muito cuidado e sim me produz um pouco de tensão uma literatura que trabalhe ao outro como que deve ser o outro e essa mirada definitiva é uma mirada menos cavadora porque acorta digamos precisamente a os sujeitos no? em toda sua extensão em suas paradojas em suas bondades e também em seus lados mais negativos que temos todos então não se trata de estabelecer zonas puras para o outro não são necessariamente malévolas se trata de pensar pensar e uma construção no? em meu caso isso eu vivido muito intensamente precisamente quando saí da esfera literária porque a esfera literária me moviliza em novelas ficção me moviliza sé o que estou fazendo não? ou seja sei que ou seja eu tenho uma capacidade de viaja e ser outra de mim não? he sido outra muitas vezes também não tenho uma vida tão lineal nem um origem tão lineal enfim então tenho certos saberes que me permitem precisamente ingresar em estes personagens de ficção mas eu fiz um livro no momento me encontrei com um sujeito esquizofrênico que vivia na rua que tinha um discurso muito intenso um discurso alucinante realmente alucinante extraordinário e vivia em um eriazo e fui três anos a verlo fui com minha amiga Lottie Rosenfeld que desafortunadamente moriu hace muito pouco e não me vou reporrer nunca de isso e finalmente quando fui o quarto ano não estava e decidí fazer um livro com suas palavras foram três palavras de três anos que eram palavras realmente extraordinárias então eu o que fiz foi transcribir isso me demorou muito transcribir porque não sabia se colocar pontos aparte porque era uma oralidade e que era muito circular e fiz um prólogo e tudo o demais ele então consegui com Francisco Seger que era um editor especialmente artes visuales que publicou e eu falei e me disse sim porque eu me senti que tinha feito um bom impacto com esse livro foi quando este homem eu nunca supe como se chamava porque ele era deus então não falava com dios então nunca me deixou falar com ele se não falava ele então nunca supe como se chamava mas ele tinha três personagens que dão volta um o senhor colvin outro o senhor luengo e outro o padre meu ele chamava assim senhor colvin senhor luengo o padre meu então encontrei o título puse o padre meu e embaixo puse meu nome então em uma parte sutil o título do padre meu que era uma frase do padre meu e abaixo dizia diamer o então a medida que eu me cobijei como hija de esse padre pude ter isso que te hablo do respeito por esse tipo de textos porque tu tienes que tener cuidado quando saes do lugar da ficção então mesmo com o infarto do livro no psiquiatrico porque efectivamente gente confinada que havia perdido todos seus direitos e tu vas e faz um livro assim assim então pode ser bastante um livro que chame la atenção até certo ponto morboso então tem que tener cuidado e para isso eu pensé efectivamente havia parejas enamoradas mas claro não hablo do amor tradicional sino de formas de sobrevivencia com o outro quando tu te emparejas para sobrevivir em um psiquiátrico onde não vas a sair nunca mais então pensé a ver como como se formulou o amor em espanhol então me fui a época medieval e leí poemas amorosos porque bueno a literatura produce amor efectivamente a poesia produce amor então leí estes textos medievales leí jarchas leí poesia mosárabe e vi como como se formulou para poder escribir o livro sobre estas parejas que estavam en este hospital psiquiátrico de las afueras de Santiago então você tem que fazer algum tipo de operação para chegar ao outro a outra idade eu sempre tenho isso muito presente de neste caso do amor buscar no meio evo a fundação do amor em castelhano em tempo se chamava castelhano hoje em dia se chama espanhol ou com o meu meu buscar uma equivalência em algum ponto então isso eu tenho presente e nas novelas é jogar não sou eu a que escrevo são eles então são viajes algo que visto que conozco que sou também também quando explicávam a confecção do pai meu me acordaba de um livro de um escritor brasileiro chamado Leonardo Vilaforte e que se chama Escribir sem Escribir, Escribir sem Escribir, e é justamente de livros que se escapa, ou não escapa de a configuración nova de um texto fundado por um autor e se aproxima das palavras dos outros, como é nesse caso. E em vários sentidos, acho que novelistas contemporâneos estão escrevendo assim, alejando-se de o que seria uma composição muito cerrada, de uma novela, uma visão já anticuada de o que deve ser uma escritura. Nesse sentido, pensava, estava associando isso com uma pergunta que já queria fazer desde antes, se podemos, talvez a luz dos estudos decoloniales ou não, que podem ter relevância em nosso pensamento de literatura, se é possível alejarnos de verdade de uma referência de novela europeia e começar a construir uma tradição efetivamente latino-americana, ou se já o vamos fazer há décadas, se pode ver isso em nosso continente, e se talvez nessa maneira de escrever sem escrever, ou escrever ouvindo o ouvindo o ouvindo o ouvindo o ouvindo o outro, se pode fundar outro tipo de novela que não seja tão visitada por uma tradição ajena, que não é nossa, que não nos define. Bom, eu penso que, efetivamente, como o barroco, por dizer-te, latino-americano, estou pensando em construções, que, efetivamente, o artesano que trabalhou em essas construções europeas, pôs sua impronta e modificou, em pontos, se você quiser, circunstanciales, mas decisivos, o formato, mais além de que, efetivamente, a grande estrutura se mantém. Então, nesse sentido, eu penso que, efetivamente, essas literaturas, digamos, subsidiárias de modelos europeus, vão ficar aí, nessa subsidiariedade, mas, sem embargo, há outras escrituras que têm ingressado, digamos, nas localidades, mais além de que haja uma conexão, porque, efetivamente, a literatura é um espaço geológico onde se encontram identidades, e um poderia pensar em Rulfo, que a mí me parece muito fascinante, e Forner, por um lado, ou Lobantunes, em Portugal, podemos fazer os viajar a os três, Lobantunes, pensando, por exemplo, na morte de Carlos Gardel, essa novela de Lobantunes, então, você pode unir, digamos, recorridos, sem que esses recorridos sejam tão subsidiarios uns com outros, mas que são questões que estavam aí, e que vão seguir estando desde a literatura griega em Adelante, não? Por suposto, há questões colonizadas, mas tem que ver, sobre todo, com gestões um pouco ingênuas, não? Há também uma ingenuidade, de pronto, em relação a nomes, sujetos, protagonismo, mas isso, deixemos, deixemos ao lado, porque, também a gente tem que fazer o que quer. mas há momentos em todas as literaturas muito surpreendentes, não? Eu penso em uma obra dos 60, de Carlos Droguet, que se chama Patas de perro, que é uma novela de um filho que é metade e metade perro, não? E que nasce em uma casa obrera, e como este niño mitad perro e mitad niño, que se chama Bobby, que por o demais era um nome que se le ponia a todos os perros chilenos nesse tempo, como circula e como a diferença, não? A estrutura da diferença, um texto pre-Foucault, mas, sem embargo, não é certo? O castigo das instituições a o indisciplinado, não? Em este caso, a indisciplinação do corpo, não? Cuerpos não disciplinados e como a sociedade os leia, não? Então, é uma novela super interessante porque está tudo, a família, o professor, a pedagogia tem um lado de hiperdisciplinar, e que faz com este niño com Patas de perro, como o castiga, e finalmente, o último que ele queda é a polícia, não? E finalmente, este niño perro, quando se dá conta que vai ser, bom, aprendido por a polícia, saca todos os perros do barrio, porque ele é um menino, tem o linguagem, saca todos os perros do barrio e se vai com a jauria, não? Então, é uma novela muito interessante, muito extraordinária, mas, não só por, não só por sua trama, que, por su é bastante extraordinária, mas por escritura, é uma escritura de uma intensidade, quebra todos os parâmetros, é intensa, 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 não dá tregua, ou seja, é acesante, é como a escritura de um perro que vai correndo, então, isso eu encontrei extraordinário, então, essas escrituras que são, se tu queres, significativas, claro, não estão na linha, na primeira linha, porque seu projeto foi muito radical, então, queda no olvido, e, talvez, em Chile, com a dictadura, que se rompieron, digamos, as hebras memorialistas, se rompiu também a tradição, e, 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 que este autor, Carlos Droguet, quedou, porque, o neoliberalismo, é contra a memória, não, porque tu tens que, basicamente, todo, todo, é, é actual, é pura actualidade, 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 e, basicamente, a ideia de la compra, a deuda, etc., não? Então, os jovens, os mais jovens, necessitavam inscribirse, e, para isso, romper com o passado, porque havia um presente muito competitivo, não? Ou o vim muito competitivo, ou o pensaram muito competitivo, e qualquer recoger, por exemplo, a Droguet, e suas patas de perro, com a diferença, pode afetar, acho, não entendo por que uma escritura tão poderosa, e com um texto tão pensado como esse, quedou, agora, recién, acaba de sair uma edição, na editora universitária, do livro, eu escrevo muito sobre esse livro, porque o encontro fascinante, e sou um pouco obsessiva, então, se escreve uma vez, volveu a escrever, volveu a escrever, então, se quedou um pouco, um pouco demasiado, mas, 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 seja com o mercado, com, sempre vão estar, porque é inevitável, tem que ver com deseos, com pertenências, com, sobre todo, com fantasias literárias, que não são exatamente assim, e, que o importante é, penso, produzir, e pensar, digamos, de uma maneira menos, mais autônoma, não? bastante mais autônoma, e, eu leio muito a Fanon, me interessa muito, estado lendo ultimamente, a Fanon, não sei porquê, e, e, eu o vou, eu tenho todo subrayado, eu penso, que a literatura é mais, é mais louca, também, e menos pragmática, e eu verdadeiramente está muito bem eu verdadeiramente quando eu comecei a publicar havia uma constante que era que não se entendia a mim parecia raro mas eu disse que eu não posso fazer nada mas não ia mudar a direção para fazer algo porque eu penso que que há complexidade em todas as partes e que a escritura não é transparente a oralidade não é transparente e o sujeito não é transparente então enfim e agora fíjate em todo este tempo tão largo nunca pensei que ia publicar em Brasil nunca não era meu tema onde publico onde não publico enfim quando Mayra me convidou foi uma surpresa quando você me escreveu há muitos anos eu disse que sim porque não havia problema que eu tinha uma literatura que não era que eu te conteste que não era muito centrista que pensava que era um pouco difícil mas eu tenho dois livros em Brasil e isso é uma surpresa e que você seja meu tradutor é uma surpresa e isso é o que tem a literatura para mim que de pronto te surpreende porque há algo que não estava programado então eu o eu vivido mais como assim como algo que não seja uma carreira literária porque isso me resulta problemático porque para isso eu trabalhava toda a minha vida então não fazer de isso um trabalho de literatura não o trabalho que eu faço com a escritura mas correr para lá e para cá isso não posso fazer mas mas foi fabuloso como este encontro que temos nunca mais em toda a minha vida não pense realmente me lembro bastante bem de esse momento anos atrás em que te escrevi e estava entusiasmado e buscando editoriales e imbuido dessa ideia de publicarte e você muito tranquilamente dizes se não passa não passa tenias uma tranquilidade que em um lugar de tanta vanidade que é a literatura me parecia admirável também essa tranquilidade de ver que a sua função era escrever e o que acontece com os livros é o que acontece e que nos surpreende e simplesmente agora se terminou nosso tempo não temos muito mais como seguir mas te faço uma última pergunta para não terminar muito abruptamente que seria bastante protocolar para saber por onde seguís como vas a seguir escrevendo e justamente em um tempo que se anuncia em um tempo de horror e tristeza e que se anuncia precipitadamente que tendremos de novelas sobre pandemia de novelas sobre questões sanitárias de novelas do caos se vas a aderir a essa tendência ou se te vas a manter aparte e que podemos esperar nos outros dos lectores brasileiros mira estou estou precisamente este tempo tan radical que ha sido e suma en o caso chileno o tema do estallido social que foi intenso e que segue vigente e latente e junto com a morte é uma coisa muito forte muito poderosa então este precisamente me pediu um livro de leitura que terminou durante a pandemia do ano passado já na Argentina e fíjate que nunca nombré a pandemia aunque o estava escrevendo em meio de a forte quando começa que este asombro quando começou que era como um pouco não sei futurista ou apocalíptico não sei mas estou pensando tenho iniciado uma novela mas tenho 16 páginas então me falta então estou tratando de trabalhar isso pensando como se vou a lograr mas mas estou interessada em pensar digamos estou pensando em como relatar o relato o relato no é uma questão que a nós nos escritores a ti e a mim nos desvela que é como conseguir uma página mais como como conseguir uma página mais em relação ao projeto literário que tem então estou trabalhando nesse caminho de uma página mais uma página mais que é uma questão a mim me é desvelado sempre o tema de quantas páginas como passo de uma página outra página outra página até que a novela se marca sola e diz terminé a novela mas estou trabalhando essa página página como passar como conseguir uma página mais estou pensando no tema do relato então estou interessada mas é difícil escrever sobre passar a página que é difícil passar a página na real escrever como passar a página é mais difícil então me dá meu tempo tranquilo e já te leré nos veremos se não virem todos a Chile porque seguramente vai haver questões que celebrar de novos amaneceres mais diversos na convenção há uma representação muito amplia e isso é muito interessante com os povos originários as primeiras nacionais como se chamam eles e lugares ao longo de toda a geografia com muita diversidade há enfermos convencionales enfermos de cáncer enfim há um arco impredecible que jamás esta sociedade dominada por as elites teria sospechado ou pongamos arranciero operando entrou a parte dos que não tinham parte então acho que é bom para deixar um pouco as tensões locais de Brasil talvez venirem a Chile e ver esta abertura extraordinária e agradecer a Mayra sobre agradecerte a ti porque é moi emocionante para mi agradecer esta transmisión e vamos a seguir até quando siga bueno gracias de Amela de Chile sempre vienen voces interesantes palavras interesantes e agora é lindísimo ver que llegan palavras de esperanza no? en un momento casi improbable en nuestra perspectiva brasileña así que gracias por eso tambien e por la buena charla e nos volvemos a ver en algún momento gracias a toda a organización tambien abrazo a todos abrazos tchau